Olá gente, nós estamos aqui com o nosso coletivo da educação, educação em primeiro lugar, professora Luciane Cavalcante, agora deputada federal. Nós estamos participando aqui dessa grande manifestação em defesa da democracia, em defesa do Estado Democrático de Direito, defesa da cidadania, defesa do povo brasileiro contra golpe militar, contra intervenção, essa manifestação é muito importante porque ela é um contraponto a esses ataques da extrema direita nazifascistas que estão acontecendo no Brasil. Mas o Brasil não aceita isso, por isso nós estamos aqui com vários movimentos populares, várias lideranças. O povo brasileiro está aqui, olha, na Avenida Paulista hoje, dizendo sim à democracia, contra a violência. Então, hoje é a festa da democracia que nós não vamos aceitar retrocesso, ditadura, violência, nazifascismo no Brasil. Nós que defendemos a educação pública, que defendemos a prestação de serviços públicos com qualidade para o povo brasileiro, não vamos permitir nenhum retrocesso. A democracia é nossa. O que aconteceu em Brasília é inaceitável, né? A depredação não só das sedes dos três poderes, mas aquela agressão foi uma agressão ao povo brasileiro, à soberania nacional. E por isso que nós estamos aqui, nas ruas, no dia de hoje, defendendo a democracia, que é o bem maior do povo brasileiro. Professora Luciene Cavalcante, nossa deputada federal, que já está tomando muitas providências contra esses ataques. Boa noite. Nós estamos aqui, mais uma vez, ocupando as ruas, para que a gente possa derrotar esse movimento antidemocrático, fascista, terrorista, que quer acabar, deslegitimar a vontade soberana do povo nas eleições. Quero dizer primeiramente, Carlos, que eles fracassaram nessa tentativa de fazer o capitólio brasileiro. Foi um fracasso. A democracia venceu e vencerá. E nós estamos fazendo uma organização de resistência, seja no judiciário, entrando com várias medidas. Hoje mesmo, pela tarde, eu ingressei com uma ação no STF, para que o Bolsonaro, o ex-presidente, seja extraditado e que ele responda perante a Constituição, por todos esses atos antidemocráticos. Pedimos também para o STF para que sejam confiscados todos os seus aparelhos eletrônicos e que a gente possa ter ele aqui, para que ele seja responsabilizado. Ele passou todo o governo dele ameaçando que iria dar um golpe. E ontem ele fez o que fez? A barbárie. Porque é isso que eles querem dizer. Eles querem pôr a barbárie no nosso país. Nós não vamos deixar. Então nós estamos fazendo uma forte articulação, tomando medidas no judiciário e também estamos junto com os movimentos sociais. Porque para a gente poder barrar esse tipo de ação, é fundamental que a gente esteja nas ruas, junto com os movimentos sociais. O fascismo, ele atua com o medo e com a intimidação. E a gente não pode se curvar. A gente tem que enfrentar e derrotar essa gente. Não podemos aceitar. Então estamos aqui hoje, nesse ato, fortalecendo a democracia, fortalecendo a nossa luta. Quero chamar aqui para falar também o Gustavo, em nome do Conselho Mirim e o Conselho da Juventude dos nossos mandatos. Boa noite. Nós estamos aqui, o Conselho Mirim, em defesa da democracia, contra os atos golpistas e terroristas que aconteceram ontem em Brasília. Então, o Conselho Mirim queria dar uma palavrinha aqui para vocês. Fala, senhora. Oi. A gente está aqui hoje porque nós, adolescentes e crianças, lutamos pela democracia sem anistia. E é isso. Sem anistia. Isso mesmo. A palavra de ordem é sem anistia. Seja para quem financiou todo esse ataque orquestrado à nossa democracia, seja para quem atuou diretamente, estendo essas pessoas fardadas ou não, a gente vai apurar, a gente não pode permitir um ataque às nossas instituições, que foram construídas com muita luta e com muito sangue do povo brasileiro. Nós lutamos muito para atingir a democracia. E não vamos deixar que esses fascistas imponham o terror e o medo no nosso país. Vamos à luta.